A EPAG estima que a produtividade média nas lavouras catarinenses de milho será de 140 sacas por hectare, 12% a mais do que na última safra. Este ano deverão ser colhidas 3.150.000 toneladas do grão, um crescimento de 3% em relação ao último ano. Os bons resultados são frutos de uma combinação de condições climáticas favoráveis e alta produtividade. A região de Joaçaba se tornou destaque na produção de milho em Santa Catarina. Nesta safra, a região deve ultrapassar Chapecó e se tornar a maior produtora do grão no estado. Os agricultores da região devem colher em média 176 sacas por hectare e a produção pode chegar a 630.000 toneladas, 42% a mais do que na última safra.